Fala pessoal do canal, tudo beleza? Diego aqui do Canario Guimarães. Pessoal, hoje, sexta-feira, começar aí desejando um ótimo final de semana a todos aí. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando aqui que nasceu mais alguns filhotinhos aqui e vou estar mostrando também a ovoscopia do casal de amarelo aqui, que é aquela femininha que a gente separou na última live, né? Nós separamos seis filhotes dela e aí hoje a gente já vai estar fazendo ovoscopia dela. Ela está chocando cinco ovinhos, beleza? Mas aí, pessoal, antes aí de eu estar mostrando aqui os filhotes que nasceram em ovoscopia, vou estar pedindo a todos aí que quem não foi inscrito no canal, dá aquela moral aí, se inscreve aí, beleza? Estamos rumo aí aos dois mil inscritos, beleza? Dá aquela força para a gente aí. Então, pessoal, vou estar virando a câmera aqui e vou estar mostrando ali então os filhotinhos que nasceram. Nasceu o filhote do vermelho mosaico e nasceu um da femininha salsa aqui, que é da biganinha, beleza? E aí eu vou estar fazendo ovoscopia do casal de amarelo também. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí até o final. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha para estar aparecendo aí. Beleza, pessoal? Então acompanha o vídeo aí. Aí, pessoal, então voltando aqui, eu vou estar mostrando então ali que nasceu o filhotinho no casal de vermelho mosaico ali, o machinho de tupete. E vou estar mostrando mais alguns filhotes ali e também vou fazer ovoscopia aqui do casal amarelo, beleza? Aí, pessoal, antes está mostrando aqui a filhotada. Boadeira cheia. Já separei, tirei um de tupete aí hoje que eu já tinha visto hoje ano e já separei ali. Aqui tem mais alguns de vermelho. aqui que está no chão é vermelho mosaico. E dois de tupete aí. Aqui temos três canários reservados. Esse vermelho intenso sem tupete. Tem esse de tupete. E hoje eu separei aqui mais esse vermelho aí sem tupete. É daquela última ninhada que eu separei. Tá reservado aí também. Beleza? Então, pessoal, vou mostrar aqui o filhotinho nasceu. Eu esqueci aqui, ó. Aqui é a canara salsa aqui. Eu fiz ovoscopia. Aliás, eu não fiz ovoscopia, né? nasceu hoje aí, ó, um filhotinho. Só que aí, esse caso, essa feminha salsa e o machinho pintado aí, tem um rapaz aqui interessado. Vou estar passando esse macho e essa feminha. E aí, quando nasceu esse filhote hoje, vou estar dando esse filhote de brinde pra ele também. Então, ele vai estar levando aí. Essa outra feminha aí que tá com esse machinho também. Esses dois filhotão aí, ó. Tirei o ninho hoje. Vem que bacana, pessoal. Vamos ver que cor que eles vão ficar, né? Se vai puxar, acho que vai puxar mais para o lado da mãe mesmo. Então, aí, pessoal, como eu falei, vou estar mostrando aqui, ó. Feminha de vermelho mosaico que tá aí no ninho. O machinho é aquele de tupete. Então, tô tocando ela aí. Já dá pra ver um filhotinho ali, ó. Tá tirando ela do ninho aqui. Então, tinham três ovos galados, porém, nasceram dois filhotes. O outro não nasceu. Depois eu vou até estar tirando ele dali. Já tenho, se não me engano, dois ou três dias que os filhotes nasceram. Nasceu dois. Esse casal top aí, ó. Machinho de tupete. Tá um casalzinho da gaiola cinco aqui. Ela tinha botado três ovos. Os três tão galados, porém, nasceram dois. Beleza? O machinho tá aqui tratando aí desse filhotinho de tupete aí. Vermelho mosaico. Que também é daquele casal de baixo. Eram dois tupete, porém, um morreu. Só ficou esse daí. E a feminha tá aí no ninho, ó. Botou o quarto ovinho hoje. Já voltei os ovos pra ela. Vamos torcer pra que, quem sabe, dessa vez aí, os ovos desse machinho aí vai tá galado, né? Tomara, né? Tava na esperança de tirar alguns filhotes com ele. mas, até agora, nada. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Machinho tratando da feminha. Essa feminha tá com um filhotinho também, pessoal, ó. O ninho tá sujo aí, eu vou tá trocando o ninho também. Vai ser um filhotinho só. As ovos em tupem aí também. Esse filhote passou do dia de anilhar, fui anilhar, dei bobeira, não consegui anilhar o filhote. Tinha passado do dia já. É, vamos ver mais filhotes aqui. Aqui tá com quatro filhotes, tá aí junto com o machinho, ó. Porque a feminha tava depenando o filhote. Ela tá aninhando novamente. São quatro filhotão aí. E esse maior aí, mais vermelho aí, é o macho, de tupete. E aí o maneiro que eu faço, pessoal, eu deixo o macho junto com a fêmea na parte da manhã e à tarde, eu coloco o macho com ela também, pra ele tá galando ela. Na parte da manhã e na parte da tarde. E o restante do dia, ele fica com o filhote, tratando o filhote. Aqui a feminha branca. Aqueles quatro filhotão, aí o branquinho e três amarelos. O casal cinza, como eu falei aí no último vídeo, tirei o macho, né. Morreram mais dois filhotes, então ficou apenas um filhote. Só ficou um filhotinho. Pelo menos um, acho que vai vingar. E aí eu não vou tá juntando essa fêmea mais com o macho. Já vou deixar só acabar de tratado esse filhote aí. E não vou deixar ele chocar mais. Então aí, pessoal, como eu falei, aqui o casal de amarelo. Tá com cinco ovos. Vou tá dando uma pausa no vídeo, vou tá pegando o ninho e vou tá fazendo a ovoscopia deles. Beleza? Pessoal, então voltando aqui, peguei o ninho ali já, da canada amarela. Cinco ovos. Vou tá fazendo a ovoscopia aqui. Eu não vou tá mostrando, pessoal, porque geralmente quando a gente faz assim, não dá pra ver direito pela câmera não, entendeu? Mas aí eu vou tá fazendo aqui e vou falando se os ovos estão galados ou não. O pessoal todo já sabe também como se faz a ovoscopia, né. Então aí, uso a lanterna do outro celular. Beleza? Acendi aqui. Os filhotons estão meio assustados aqui que eu tava mexendo aqui em cima da voadeira dele. Então, pessoal, ó, eu uso a ajuda aqui de uma fita pra tá colocando o ninho pra não tá balançando aqui, né. aí, é... Cinco ovinhos, como eu falei, do casal de amarelo e vou tá fazendo a ovoscopia aqui. Beleza? Vamos torcer pra ter o máximo possível de ovos galados, hein. Então, primeiro ovinho galado. vou separando elas ali que eu sei qual costura eu já fiz, né. Tô achando que esse não, o segundo não tá galado. Vou deixar ele separado aqui porque eu tô meio em dúvida ainda. então vou deixar ele separado ali que eu colo de novo. Então vamos ver o terceiro ovinho. Terceiro ovinho galado. Quarto ovinho. Quarto ovinho também está galado. Agora o quinto e último ovinho. Também está galado. Então eu vou tá pegando aqui ele que eu tava em dúvida aí de novo. Eu acho que ele não tá galado. Realmente ele não está galado, pessoal. Eu vou deixar ele junto assim mesmo, pessoal, que eu tô meio na dúvida. Tomei na dúvida. É o último, pode ser o último ovinho que ela botou, entendeu? Aí eu vou deixar ele. Então, quatro ovinhos galados, que eu tenho certeza, e um que eu tô meio na dúvida. Então eu vou deixar os cinco ovinhos. Beleza? Quem se tiver galado vai tá nascendo também. Mas eu acho que não tá galado não. Mas já por via das dúvidas ainda pra tirar, comprovar, a gente vai tá deixando. Daqui a uns dois dias eu falo, tô fazendo novamente pra ver se se tava galado ou não. Beleza? Então, quatro ovinhos galados até o momento. Beleza? Vou tá voltando o ninho ali, pessoal. Então vou tá encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo pro completo. Deixa aquele joinha pra tá fortalecendo a gente aí. Se não for inscrito no canal, dá aquela moral, se inscreve no canal. Tá ajudando a gente aí a bater a nossa meta aí dos dois mil inscritos. Beleza, pessoal? Então, boa sexta-feira a todos. Nos encontramos na nossa live de domingo. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. e até o próximo vídeo. Valeu!